Música Fala manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes E manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin nova Dessa vez é a skin do pacote Inferno É um pacote que ele veio aqui na loja, eu não vou conseguir mostrar pra vocês Porque ele não tá aqui, porque eu já comprei Eu não deixei na tela que vem a skin, porque tá tendo um bug no PS4 Que você compra esse pacote e ele não vem, você simplesmente paga E a skin não vem pra sua conta Então eu comprei ali no mobile pra não ter problema E aí já apareceu aquela tela de itens novos Então não dá pra mostrar aqui Mas enfim, essa aqui é a skin É uma skin muito, muito linda, cara, sério Eu gosto demais das skins de Terno Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu gosto muito das skins de Terno Inclusive a minha skin favorita de passe é a skin do John Wick Foi a primeira skin de Terno que veio no jogo Sei lá, eles são muito cleans, eles não são aquela skin masculina com aquele corpo largo Que atrapalha um pouco E essa aqui é a skin, manos Ele é basicamente a mesma coisa que as outras A única coisa que muda nele é a cor da roupa E essa cabeça dele pegando fogo muito louca, cara, sério Ele tem um efeito muito, muito da hora Ele é basicamente a mesma skin que o Coringa Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Olha só, esse aqui é o Coringa Se você for reparar, ele tem uma máscara bem parecida Deixa eu pôr aqui no favorito Olha só, ele tem um rosto um tanto quanto bem parecido Essa aqui é a skin do John Wick Deixa eu colocar as outras no favorito pra mostrar pra vocês também Tem o Zé Abóbora Que também é o mesmo esquema Só que o Terno dele é um pouco mais legal Eu acho o Terno dele bem legal Eu só não uso ele por causa dessa cabeça gigantesca de abóbora E tem também o Salting Banco Que eu mostrei pra vocês no vídeo esses dias Não tem muito tempo Que é esse aqui Então essas são todas as skins de Terno Que tem no jogo até agora Sei lá, são skins que eu gosto bastante Principalmente o John Wick e o Coringa Porque... O John Wick é o melhor de todos Porque ele é preto A roupa dele é preta Ele é discreto Ele é todinho preto Eu acho muito da hora isso Eu gosto demais de skins com roupa preta Como eu já disse pra vocês E sério, eu gosto demais dele Mas esse não é o título do vídeo Então bora lá ver a skin Eu vou selecionar ela aqui Essa skin O pacote custa R$61,50 no PS4 No mobile eu paguei R$75 Não foi uma diferença tão grande de preço É um pouco mais caro Mas eu preferi comprar aqui pra não ter problema Esses daqui são os desafios dele Os desafios inferno Ele vem com mil V-Bucks Aqui vocês podem ver Tem os V-Bucks aqui Conforme você concluir desafio diário Você vai ganhando São 14 desafios diários ao todo Aí tem também essa picareta Que é a picareta dele Eu sinceramente não sei o que achei dela Ela parece legal Mas ao mesmo tempo não parece Então não sei É... E eu não vou poder mostrar ela nesse vídeo pra vocês agora Nem ela, nem o envelopamento Porque... São 14 dias É... Eu já até tenho aqui 3 desafios diários Que eu deixei acumulados Porque eu sabia desse pacote Então eu vou fazer esses 3 Mas o de hoje à noite Já vão ser 4 Eu já pego alguns V-Bucks E esse é o som da picareta E esse aqui é o envelopamento Sinceramente eu achei ele bem feinho Não me chamou atenção nenhuma Olha só Achei bem sem graça Não me chamou atenção Eu com certeza vou usar ele com o Magma Vai ficar muito mais bonito o Magma com ele Mas enfim Assim que eu liberar eles Eu gravo outro vídeo mostrando pra vocês Um vídeo bem rapidinho Mostrando o envelopamento nas armas e a picareta E é isso, manos Eu vou estar usando aqui a foice com ele Porque... Sei lá Eu não tenho nenhuma picareta que combine Que fique tão legal assim Então eu vou estar usando a foice mesmo Acho que é a melhorzinha de todas E de resto nenhuma tem o estilo dele Nenhuma é de fogo Nem nada do tipo E é isso, manos Envelopamento Eu equipei aqui o Magma e o Aquecido Pra gente ver qual fica melhor E é isso Eu vou puxar lá pra gente ver ele em game E já volto, manos Então, manos Cheguei aqui Essa é a skin em game A foice até que ficou legalzinha com ele, cara Não achei que ficou ruim Como ela é uma picareta bem simples Ele também é uma skin bem simples Então eu acho que ficou bem legal Achei bem bonito com ele E essa é a skin, cara Ele é muito estiloso Sério, eu achei muito legal Ele tem um terno bonitão, vermelho Ele tem esse efeito de fogo Muito da hora na cabeça Eu gostei bastante Achei muito da hora Eu vi gente reclamar que é skin reciclada E blá, blá, blá Mas tem tanta skin reciclada no jogo, cara Isso não faz sentido você reclamar É só um estilo a mais da skin Se você não gosta, simplesmente não compra Mas eu achei bem legal Achei que vale muito a pena Porque são 60 reais E vem uma skin Vem mil V-Bucks Uma picareta, um envelopamento Se você for ver, só a skin lendária Já seria basicamente 60 reais Então vale a pena sim Eu gostei E é isso Vamos ver como ele fica aqui com o envelopamento Esse aqui é o Magma Bem da hora, cara Olha isso, esse efeito da cabeça dele Que louco Olha isso, é muito da hora Sério Esse é ele mirando em pé E esse é ele mirando abaixado Bem simples Ele não tampa literalmente nada na sua visão Ele tem um corpo magro Parecido com o de skin feminina Eu acho que é a skin masculina mais simples Que tem, são as de terno E esse aqui é o aquecido Acho que ficou mais legal com ele Achei que ficou bem bonito com ele Porque o Magma Ele não tem um tom igual ao dele O aquecido é bem, bem parecido Então acho que eu fico com o aquecido Achei bem da hora E é basicamente isso, mano Como eu não tenho a picareta e o envelopamento ainda Não tenho muito o que mostrar Mas, sério A skin game é bonita demais Ele é muito da hora Gostei bastante E é isso Agora bora lá ver como ele fica com as mochilas Manos, já volto Então, manos Cheguei aqui Agora bora ver como ele fica com as mochilas Eu tenho certeza que vários vão ficar bem legais nele Então, bora lá Tem a katana do Lupino Bolsa do Zenith Asas da Luxo na cor dourada Até que não ficou ruim E na cor prata Laço da líder da equipe de abraços Ficou perfeito O laço Acho que a melhor skin pra se usar o laço São as skins de terno Sempre fica muito bom Um dos meus combos favoritos É o John Wick com o laço Fica muito, muito da hora Asas do Anjo caído Asas da Ark Cadeado do Prisioneiro Bolsa do Raptor Barbatana do Senhor Mordiscadinha Bambu da Panda Asas da Devastação Asas do Anjo Congelado Asas do Anjo Normal Asas da Valkyria Vulcânica Ficou muito bonito com ele Olha só Gostei bastante Capa do Cão de Combate Vulcânico Com certeza é assim que eu vou usar ele Sem dúvidas Isso ficou muito, muito bonito Gostei demais Melhor mochila nele Sem dúvidas Acho que não tem outra que fique tão boa Capa do Magnus Bolsa da skin feminina do Salve o Mundo Bolsa do Robomira Capa do Visitante Mochila do Rex Escudo do Cavaleiro Negro Escudo da Cavaleira Rubra Também ficou bem legalzinho Motim Capa do Ragnarok Medidor do Supersônico Bolsa do Voyager Sombrio Capa do Ice King na cor dourada Branca Preta E azul Achei que a preta ficaria boa Mas não ficou Maleta do Coringa Bolsa do Corvo Congelado Escudo da Cavaleira Rubra Congelada Cubo do Fogo Frio Mochila da skin masculina do Salve o Mundo Bolsa do primeiro pacote da Twitch Prime Mochila do Deep Freeze Cuco do Quebra Nozes Saco de Pirralhos do Krampus Também ficou muito, muito legal Gosto demais dessa mochila Guitarra da Power Shored Escudo do Algos Boia do Salva-Vidas Caixa de Som do Mr. Mullet Bolsa do As dos Alpes Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween Bolsa da Vanguarda Escura Tubos de Gás do Caçador dos Céus Última Luz do Ruína Tanque de Peixes do Leviatã Biscoito da skin da Biscoita Olha só, uma curiosidade Pra vocês verem o quão magro ele é Comparado com as skins masculinas Olha o tamanho que essa mochila fica nas costas dele Essa mochila é bem, bem grandona Mas ela não fica tão grandona assim nas costas Igual ficou nele Mas enfim Asas de Morcego Mochila dos Astronautas Balão de Ônibus de Batalha Da skin Feminina dos Palhaços Balde de Ferrugem Balão de Lhama da skin Masculina dos Palhaços Bolsa de Dinheiro da As Bolsa de Guloseimas da Zoe Capa do Vampiro Capa da Bela Dona Capa da Chapeuzinho Ficou bem bonito até Capa do Venturion Camaleão Cofre do Pilantra Paraquedas do Wingman Bolsa do Artilheiro Estelar Mochila do Agente Corrupto Mochila do Marreta Escudo do Cobalto Ovo de Páscoa do Coelho Rosa Cubo de Gelo do Trogue Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota Disco Galáctico do Galaxy Bolsa do Segundo Pacote da Playstation Plus Hamster Batata Frita do Hamburgão Boia do Passe de Batalha Shuriken do Pé de Neve Dragão Caixa de Pizza do Tomate Mochila do Mago Mochila da Peste Mochila da Peste Instável do Bombito Katani Kunai Keitar Lobo Cachorro de Madeira Máscara de Batalha do Xamã Máscara de Batalha do Xamã Até que não ficou feia Mas essa mochila é bem estranha Mochila da Viúva Negra Mochila do Senhor das Estrelas Mochila da Rebeldia Bolsa do Arquétipo Bolsa do Arquétipo Cachorro Orelhudo do Darko Capa do DJ Lhama Mochila do Segundo Pacote da Twitch Prime Girassol da Skin Masculina dos Espantalhos Bolsa do Racivate Portal Fantasma na cor azul E na cor verde Portal Mestre Presente Perfeito Tá que não ficou tão ruim também Mochila do Patrulheiro de Triagem Jarra de Pães da Eide Bolsa do Maverick Raposa Boneco de Neve Trevo Verde do Passageiro Sortudo Mochila do Atacante do Cume Tampa de Lixo do Reaproveitado Suturina da Renda Biscoito dos 14 Dias de Fortnite Retaguarda Respirador Raspadinha V6 Violão do Maluco Beleza Xereta do Detetive Abacaxi Musical Barril e Butim na forma de Barril E na forma de Mapa da Âncora Bolo de Aniversário Bolsa da Caveirinha na forma de Caveirinha E na forma de Coração Bolsa do Coelho do Saltimbanco Globo de Discoteca Bolsa da Air Heard Escudo dos Cavaleiros Os dois são iguais como eu já mostrei pra vocês Coração Doce Bolsa da Mestra Maki Bolsa do Tumulto Bolsa do Peixoto Lama de Cristal na Cor Branca Vermelha E Verde Gostei da Vermelha Mochila Carbono do Quinto Pacote da Playstation Plus Mochila Embananada Bolsa da Dark Bomber Naja Mochila da Psyon Mochila do Hipernova Mochila Padrão Notebook da Perita Calculadora do Quarto Pacote da Playstation Plus Bolsa da Trajetória Raquete de Tênis da Voleadora Mochila da Lançadora Paraquedas do Maximilian Mochila Precisão Pequeno Kevin Bolsa do Reflexo Mochila do Pacote Afivelado Mochila do Bastão Mais uma Mochila do Pacote Afivelado Girassol Guilanda de Combate Mochila da Trilha Pote de Ouro E por último Mais uma Mochila do Pacote Afivelado E é isso manos Várias mochilas combinam com ele Porque tem bastante coisa que é vermelha E fica legal É que ele não é um vermelho vermelho mesmo Ele é mais um vermelho lava Mas na minha opinião Essa aqui foi a melhor mochila nele Eu com certeza vou usar ele assim Eu não vou usar ele sem nada Porque ficou muito lindo E eu gosto demais dessa capa Como ele não tem mochila Então eu vou usar assim mesmo E é isso manos Esse foi o vídeo Como eu disse pra vocês lá Enquanto eu tava mostrando a arma Na minha opinião Vale muito, muito a pena Se você for levar em consideração O preço dos itens Essa picareta aqui Ela é... Deixa eu ver a raridade dela Ela é uma picareta rara O envelopamento é incomum Então só na skin Na picareta e no envelopamento Já seriam 3.100 V-Bucks E você não consegue comprar V-Bucks picado Então 3.000 V-Bucks daria 90 reais Mas ficaria faltando 100 Então vale muito a pena 60 reais pra itens que dão O valor de 3.100 V-Bucks Mais 1.000 V-Bucks ainda Que você pode pegar nos desafios Vale muito, muito a pena Tá bem barato, sério E é isso, manos Esse foi o vídeo Se você curtiu Deixa o like Se não for inscrito no canal Se inscreve pra dar aquela ajuda Lembrando Meu código de criador É o código MARCONDE Se você curte meu conteúdo Você me ajuda demais Usando esse código Esse aqui é o código E é isso, manos Até o próximo vídeo E tamo junto